Nenhum de nós deseja aparentar uma idade maior do que realmente tem. Isso se torna especialmente evidente a partir dos 50 anos. Mas existem fatores que podemos gerenciar e influenciar. Certos alimentos têm o potencial de acelerar o processo de envelhecimento, afetando tanto a pele quanto os órgãos internos. Neste vídeo, compilei uma lista de alimentos que é aconselhável remover de nossa dieta. Por isso, sugiro que você assista até o final do vídeo, já que as informações serão tanto interessantes quanto úteis. E não se preocupe que não estou falando de alimentos como açúcar, refrigerantes, nem nada disso que talvez você já tenha visto em algum vídeo. Vamos começar! O primeiro item em pauta são as batatas fritas, bem como outros produtos fritos, como os chips, ou qualquer alimento frito em óleo em alta temperatura, principalmente se esse óleo não for substituído regularmente. Essa prática é absolutamente indesejável. Fritar alimentos no mesmo óleo também não é aconselhável. No entanto, quando adquirimos batatas fritas ou similares, é seguro presumir que o óleo não é renovado a cada uso. Isso ocorre para evitar desperdício nos restaurantes de fast food e nas fábricas de alimentos. A alta temperatura do óleo durante o processo de fritura resulta em uma quantidade excessiva de gorduras trans, ésteres glicosídicos e radicais livres. Tais compostos têm um impacto negativo nas moléculas em nível de DNA, acarretando danos à pele. Além disso, produtos como batatas fritas contêm quantidades significativas de sal, o qual pode prejudicar a pele e antecipar o envelhecimento. É válido mencionar que o consumo excessivo de sal também pode levar à formação prematura de rugas na pele. Em vez de optar por alimentos fritos, é recomendável escolher alternativas como batatas cozidas. Na minha opinião, essa alternativa é até mais saborosa. O próximo alimento é bastante controverso e aborda os produtos lácteos. É importante ressaltar que ainda não há um consenso definitivo nesse debate. Enquanto alguns estudos defendem a segurança do consumo de produtos lácteos, outros sugerem limitá-lo. Considerando também a perspectiva pessoal, algumas pessoas optam por eliminar totalmente os produtos lácteos e relatam efeitos positivos notáveis. Em alguns casos, doenças crônicas podem desaparecer e a pele pode rejuvenescer em questão de semanas. Entretanto, em outras situações, a exclusão de lácteos não resulta em melhorias significativas. Portanto, trata-se de um assunto complexo, em que as experiências pessoais variam e os estudos científicos divergem. Ainda assim, vale a pena considerar a abordagem, pois é possível que você pertença ao grupo que responde positivamente à exclusão de lácteos. Afinal, cada indivíduo é único. Vale ressaltar que, na produção industrial de leite, cerca de 95% das vacas estão grávidas. Isso é prejudicial, uma vez que as vacas grávidas liberam estrogênio no leite. Consumir leite nesses casos não é recomendável. Além disso, é incorreto acreditar que é possível adquirir leite de alta qualidade sem a presença de estrogênio. Nas fazendas, o leite de diferentes vacas é combinado em um único recipiente, resultando na mistura dos diferentes componentes. Por isso, é provável que quase todo leite vendido em supermercados contenha estrogênios. Para contornar esse problema, é aconselhável consumir produtos lácteos fermentados, pois o processo de fermentação neutraliza parte desse impacto negativo. Portanto, a escolha por queijo é preferível ao consumo de leite não fermentado. Também é importante considerar a questão da lactose. A domesticação das vacas pela humanidade ocorreu relativamente recentemente, e nossos corpos ainda não estão completamente adaptados à digestão da lactose. Isso explica por que muitos adultos têm dificuldade em digerir a lactose presente nos produtos lácteos. Considerando todos esses fatores, a ingestão de produtos lácteos pode aumentar os processos de microinflamação crônica, levando ao estresse oxidativo, principal causador do envelhecimento prematuro, tanto interna quanto externamente. No entanto, uma alternativa interessante é a consideração do leite vegetal. Embora tecnicamente não possa ser chamado de leite, já que é proveniente de plantas, essas opções são frequentemente consideradas mais saudáveis. Variedades como leite de arroz, amêndoa e soja estão disponíveis, e eu particularmente aprecio o sabor do leite de amêndoa. A inclusão de leite vegetal, por exemplo, na preparação do café, como o de avelãs, pode ser muito saborosa. Portanto, é uma alternativa que vale a pena experimentar. Gostaria também de convidá-lo a compartilhar suas preferências e práticas alimentares nos comentários. Suas experiências e opiniões são valiosas e podem enriquecer a discussão. Agora, passemos ao próximo alimento. A margarina. Estudos independentes já demonstraram que a ingestão elevada de margarina está associada ao aumento de rugas na pele. A margarina é ainda mais prejudicial que a manteiga convencional, devido à presença de óleos hidrogenados que geram gorduras trans. O dano causado pelas gorduras trans é amplamente reconhecido, uma vez que estão associadas a doenças cardíacas, obesidade e permanecem no corpo por até 50 dias. Além disso, existe uma conexão comprovada entre gorduras trans e o desenvolvimento de câncer. Outra associação prejudicial é entre gorduras trans e açúcar. Isso esclarece o motivo pelo qual hambúrgueres, que frequentemente contém ambos os elementos mencionados, são considerados alimentos pouco saudáveis. Normalmente, esses produtos apresentam quantidades significativas de gorduras trans e ésteres glicosídeos, os quais, além de serem prejudiciais à saúde cardiovascular e causadores de câncer, aceleram o processo de envelhecimento. A presença de gorduras trans também torna a pele mais vulnerável a efeitos nocivos da radiação ultravioleta. Conhecemos os efeitos negativos da exposição solar em excesso, mas ao consumir gorduras trans, esses efeitos se agravam. Portanto, desfrutar de um momento relaxante na praia enquanto saboreia um sorvete pode ser agradável, mas é prudente buscar sombra ou, se possível, optar por outra alternativa. Outro alimento que deve ser excluído de nossa alimentação é o pão branco. Isso se deve ao fato de que, quando açúcares refinados se combinam com proteínas, formam-se produtos finais de glicação, os quais contribuem para o envelhecimento precoce e agravam doenças crônicas. Compreendo que muitos de nós estejam acostumados a consumir pão branco. Porém, existe uma alternativa saudável, o pão de grãos germinado. Esse tipo de pão não contém açúcar adicionado e ainda é rico em antioxidantes benéficos para o corpo. Permita-me esclarecer que não estou discordando do consumo de pão em geral, mas sim do consumo de pão que contém açúcar adicionado. Além desses alimentos causarem o envelhecimento, outro fator crucial é a falta de antioxidantes na dieta. A falta de antioxidantes pode ter um impacto significativo na saúde e no envelhecimento celular. Os antioxidantes são moléculas que ajudam a proteger as células do corpo contra danos causados pelos radicais livres, que são substâncias instáveis e reativas que podem levar ao estresse oxidativo. O estresse oxidativo ocorre quando há um desequilíbrio entre a produção de radicais livres e a capacidade do corpo de neutralizá-los com antioxidantes. Quando não há antioxidantes suficientes para neutralizar os radicais livres, esses últimos podem danificar as células saudáveis do corpo, incluindo as células da pele. Isso pode resultar em danos ao DNA, proteínas e lipídios celulares, contribuindo para o envelhecimento celular e para uma série de problemas de saúde. Em relação à pele, a falta de antioxidantes pode acelerar o envelhecimento da mesma forma que contribui para rugas, perda de elasticidade, manchas e outros sinais visíveis de envelhecimento. Alguns antioxidantes importantes para a saúde da pele incluem a vitamina C, vitamina E, vitamina A, beta-caroteno, selênio, zinco e compostos bioativos encontrados em alimentos como frutas vermelhas, vegetais de folhas verdes, nozes, sementes e chás. A inclusão desses alimentos ricos em antioxidantes em uma dieta equilibrada é crucial para proteger a pele contra danos e contribuir para uma aparência saudável e jovem. Para combater a falta de antioxidantes, é importante adotar uma dieta rica em alimentos naturais e variados, além de manter hábitos saudáveis como hidratação adequada, proteção solar e não fumar. Essas medidas podem ajudar a minimizar o estresse oxidativo e preservar a saúde da pele e do corpo como um todo. Por fim, sugiro que assista ao meu outro vídeo, no qual abordo os alimentos mais benéficos para a saúde. Essa lista de sete alimentos rejuvenescedores complementam de forma eficaz as informações abordadas neste vídeo, oferecendo uma visão completa do tema. Não deixe de conferir, pois as informações são valiosas e interessantes. Se este vídeo foi do seu agrado, não se esqueça de clicar no botão curtir e de se inscrever em nosso canal. Espero encontrá-lo no próximo vídeo.